Olá, você está no programa Novo Dia, Nova Esperança, uma maneira diferente de enxergar o mundo da dependência química. Vamos ver então a pergunta que nós temos de hoje para hoje. Dona Judite de Caracuíba pergunta, meu filho quer parar de usar drogas e pede que eu o ajude. O que eu posso fazer para ajudá-lo? Nesse início de recuperação. Dona Judite, muito obrigado pela sua pergunta. Olha, ter um filho no mundo da dependência química é uma dor muito grande que nós carregamos. E eu falo isso porque eu também tive um filho que foi usuário de cocaína. Sabe, dona Judite, no fundo a senhora quer saber por onde começa a recuperação de um filho que é usuário de maconha, cocaína, crack. Olha, em nossa opinião, quando temos esse problema instalado perto de nós, a família como um todo precisa se preparar com mais antecedência para ajudar um filho dependente químico. A família tem que fazer também a sua parte. Eu sempre digo que é necessário nós conhecermos a doença do nosso filho. Quais são os pontos fortes dessa doença? Quais são os pontos fracos? Mas por que eu preciso conhecer esse mundo? Para eu poder estabelecer ou ajudar o meu filho ou até a família a encontrar uma estratégia adequada para enfrentar o problema. A família só consegue ajudar quando ela tem uma estratégia bem definida. Se a gente ficar tirando para tudo quanto é lado, a gente não consegue fazer nada. Nós sempre sugerimos a importância de ler livros sobre dependência química, assistir palestras. Hoje você entra no YouTube ou na internet e você encontra tanta informação interessante, informações que serão úteis em algum momento. Agora, outra coisa também muito importante nesse trabalho é nós aprendermos a compartilhar o que nós já sabemos com outras pessoas. No mundo em que nós vivemos, todo mundo conhece uma vizinha que tem talvez um filho usando droga ou uma amiga que o marido é alcoólatra. Então, nós precisamos contribuir dando informações. Olha que informação interessante. A senhora sabia que a primeira droga que foi consumida pelo ser humano foi o álcool através do hábito de beber vinho ou cerveja? Olha que coisa interessante. No antigo Egito, as pessoas usavam cerveja, mas não para ficar doida, não para ficar embriagada, mas como fonte de alimento e de água potável. Na antiga Roma, por exemplo, se fumava maconha com a maior naturalidade. Porém, o grande problema hoje que é o álcool começou na Europa por volta do século XVIII, durante a Revolução Industrial, onde o álcool foi produzido em grande escala por um preço muito barato, com alto teor alcoólico. A senhora sabia, por exemplo, que cocaína, até o final do século XIX, era usada para combater dor de dente em crianças, propiciando cura instantânea? Vejam quantas informações interessantes nós temos para aprender e compartilhar com alguém. Tá bom? Vamos lá então, vermos a nossa próxima pergunta. Marcela, de Santana de Parnaíba, pergunta. Meu pai vai ao bar todos os dias, gasta todo o seu pagamento com os amigos, e quando chega em casa está bêbado, agressivo e sem dinheiro. Como posso ajudá-lo? Marcela, muito obrigado pela sua pergunta. E eu fico aqui imaginando o tamanho do sofrimento que é para uma filha ver um pai chegando, todos os dias, embriagado, cheirando o álcool, com aquela voz enrolada, fazendo brincadeiras bobas, abraçando e agarrando todo mundo, para logo em seguida, e de modo imprevisível, já ficar dando bronca, agredindo, gritando. Muitas vezes isso desperta nos filhos uma sensação de medo, de impotência. Quando nós temos um pai alcoólatra, a primeira coisa é que nós precisamos separar a doença do doente. Para ajudar alguém que seja dependente de álcool ou drogas, é fundamental nós mudarmos a nossa forma de julgar o outro. Eu até diria que a gente nem deveria julgar. Lembre-se que quem bebe ou usa drogas não é uma pessoa de mau caráter, não é um fraco, não é um safado, não é um sem-vergonha, não é nada, não dá para até rotular com algum nome. A pessoa que bebe, que precisa da bebida, a pessoa que precisa da droga, é apenas alguém que sofre, é alguém que está doente e que encontra no álcool ou na droga um alívio. Você já imaginou que o teu pai bebe porque no fundo ele está em grande sofrimento? Você sabia, por exemplo, que a maior parte dos alcoólatras são tímidos e que eles muitas vezes com a sua timidez se sentem fracassados e aquela sensação de fracasso interior desperta nele uma dor emocional, um sentimento de tristeza, um sentimento de angústia que pode ser facilmente aliviado pelo uso do álcool. Um pai alcoólatra não quer dizer que ele não ame a família, talvez ele ame até muito. É que ele sente que ele não está sendo um bom pai, que ele não consegue dar à família o que tem de melhor, que ele não está sendo tão bom quanto ele acha que deveria ser e ele usa então o álcool para aliviar isso. Sempre pense no álcool, como até como outras drogas, como um anestésico. A pessoa bebe porque está em grande sofrimento interior e ele não consegue entender como isso pode estar incomodando os outros. Para ele está tudo bem, para ele não tem nenhum problema. Ele apenas quer continuar sendo gente e aliviando a sua dor. Tá bom? E se você tiver alguma dúvida ou estiver precisando de ajuda, mande um e-mail para o endereço abaixo que teremos o maior prazer de entrar em contato. Lembre-se que estamos aqui para servir e servir com muito amor. Muito obrigado por você estar aí nos ouvindo e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho